Pessoal, essas pesquisas que o pessoal está fazendo agora no início do ano estão muito estranhas. A gente já viu que quem paga essas pesquisas é um pessoal bem estranho, bem suspeito. Mas tem mais coisa estranha nos dados, porque agora a gente tem acesso aos dados do TSE. Vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por Satoshi99, Açúcar Azulado e mais um monte de gente. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like. Se inscreva aqui no canal. Pois bem, a primeira coisa muito estranha que teve agora foi nessa pesquisa do IPESP. O IPESP é um antigo Ibope, em que eles tiveram uma pesquisa espontânea. O Bolsonaro ficou com 25% dos votos, enquanto que na estimulada, 24%. Isso é muito estranho. Tipicamente, a estimulada é muito... O percentual é muito maior do que na espontânea. Por quê? O que é pesquisa estimulada? A pesquisa estimulada é quando o entrevistador vira para você, te dá uma lista de opções de candidatos e pergunta, em qual desses você vai votar? E daí você escolhe a lista de candidatos, lá escolhe o candidato daquela lista que ele está dando. Isso aí é a estimulada. A espontânea é quando o entrevistador chega para você e pergunta, em quem você vai votar? E não fala o nome dos candidatos. Ou seja, você que tem que saber o seu candidato. E veja, tenha em mente que você é uma pessoa interessada em política, está assistindo o meu canal, eu sou uma pessoa interessada em política, em filosofia, em anarcocapitalismo. O fato é, nós aqui estamos antenados nessa coisa, mas o grosso da população não está. O grosso da população está preocupado com o Big Brother Brasil, está preocupado com o dia a dia muito justo, muito mais importante do que política, é você fazer o seu dia a dia, ganhar o seu pão, comprar o leitinho das crianças. Não tem jeito, é isso daí, o grosso da população não está tão preocupado assim. Então ninguém sabe o nome de candidato, ninguém sabe quem é que vai se candidatar. Não tome por base o seu interesse em política pelo interesse médio da população em política. Então a maior parte dos entrevistadores sequer sabem quem são os candidatos, quem é que vai concorrer, o que está acontecendo, não sei o que lá. Então quando você faz a pergunta espontânea, em quem você vai votar, a pessoa nem parou para pensar ainda. Ela fala qualquer nome que vem na cabeça. Só que tipicamente são nomes, ou nem lembro o nome, então tipicamente é muito menor a quantidade de nomes falados na espontânea do que na estimulada, porque a pessoa nem sabe quem são as alternativas. Ela acaba, no final das contas, escolhendo de acordo com o que ela lembra na hora, ou então simplesmente falando, não sei, não escolhi ainda, não sei em quem eu vou votar. Tipicamente é isso. A pesquisa espontânea tem uma grande quantidade de não sei, não decidi ainda e coisa e tal, e poucos votos nos candidatos, enquanto a estimulada tende a ter um voto maior nos candidatos, muito maior. E aqui no caso do Bolsonaro deu o contrário, a espontânea deu mais do que estimulada. Como é que pode isso, né? Seria até meio estranho. É porque está na margem de erro, porque se não tivesse na margem de erro seria mais estranho ainda, né? Como é que você pode imaginar que tem mais gente que sabe o nome do Bolsonaro e vai votar no Bolsonaro, e menos gente que, apresentando o nome, não escolhe ele, né? Não tem lógica nenhuma isso, né? Mas enfim. Segundo o dono do IPESP, isso mostra o quão consolidada é a preferência do eleitorado do Bolsonaro. Eu não duvido que seja mesmo. Isso é uma explicação plausível, mas isso mostra também uma força nele na eleição, porque isso significa que, por outro lado, o eleitorado do Lula, do Inacinho, não está tão consolidado assim, não está tão certo de votar nele assim. É o que eu falo pra vocês. Muitas das pessoas que falam que estão votando em Lula estão falando isso simplesmente porque não querem pensar no assunto ainda. Ainda está longe da eleição, ainda é um negócio que está lá na frente, não querem se preocupar com isso. E como percebem uma pressão social da televisão muito forte pra não votar em Bolsonaro, né? Bolsonaro está sendo criticado na mídia o tempo todo, elas acabam falando o nome do Lula meio que pra se livrar da entrevista e não fazer nada disso. É o caso clássico de voto não consolidado, voto que pode mudar daqui até a eleição. Agora, tem uma coisa mais estranha ainda, tá? Isso daqui, olha só, você for aqui na pesquisa KS, genial, a gente já falou sobre ela, né? Aquela pesquisa que deu o Lula ganhando no primeiro turno e coisa e tal. Então, se você pegar o registro dela aqui, ó, BR00075 de 2022, eu vou dar um copiar aqui, eu vou lá na página do TSE pra fazer consulta pesquisas registradas, né? E eu vou botar aqui a consulta pesquisas registradas, bota o número aqui, tá aqui a pesquisa direitinho. E eu posso clicar nessa lupazinha pra ver os detalhes. Então, aqui tem o detalhamento de como é que é a pesquisa e coisa e tal. E mostra como é que é o questionário que foi aplicado, mostra o detalhamento dos bairros e municípios. E daí, me chamaram a atenção pra uma coisa. Se você reparar, a maior parte dos municípios que eles escolheram, né? Porque, veja, a pesquisa entrevistou duas mil pessoas. Existem mais de dois mil municípios no Brasil. Então, na verdade, eles tiveram que escolher alguns municípios. Teve muitos municípios que não teve ninguém pesquisado, né? A forma como eles escolheram os municípios mostra um negócio muito estranho. Você quer ver? Olha só. Vou pegar aqui o primeiro município, Arapiraca, Alagoas. E aqui tem essa... Essa aqui é uma coisa, um mapa eleitoral do Gazeta do Povo, né? Que mostra quem ganhou em cada município. E se eu botar aqui, por exemplo, Arapiraca... Lembra? Amarelinho, é... Bolsonaro ganhou com muita força. Amarelo escuro, né? Vermelho escuro, Haddad ganhou com muita força. Amarelo claro, Bolsonaro ganhou com pouca força. Vermelho claro, Haddad ganhou com pouca força. Acho que aqui já é o segundo turno, então não tem nem a questão do Ciro, né? Então, ok, Arapiraca, Haddad ganhou com alguma vantagem, né? Pão de açúcar. Haddad ganhou com mais força ainda. Manacupuru. Manacupuru. Haddad fraquinho. Vamos pegar mais coisa aqui pra frente. Entre Rios. Ah tá, é entre rios, Bahia, até porque tem mais de uma cidade chamada Entre Rios. Haddad ganhou com bastante força, né? Peira de Santana. Haddad também. E vamos pegar mais pra frente aqui, pra gente não ficar só ali no centro ali, né? Congonhas, Minas Gerais. Congonhas, Minas Gerais, o Bolsonaro ganhou. Até a primeira que teve do mundo Bolsonaro. O fato é, se você olhar essas cidades todas aqui, a grande maioria foram cidades em que Haddad ganhou. Uma ou outra é a cidade que Bolsonaro ganhou. Agora, tem uma outra coisa que eu achei estranho aqui também. Se você reparar, eles, no Nordeste, eles optaram por cidades do interior ao invés de capitais. Se você reparar aqui, você vai ver poucas capitais no Nordeste e muita cidade do interior do Nordeste. Ao passo que no Sul e Sudeste, eles fizeram o contrário. Eu não sei qual é a lógica dessa distribuição de municípios. Mas isso aqui, eu não sei também se isso aqui chegou a influenciar no resultado e mudou o resultado. Se isso é o que tá dando resultado tão maluco que eles estão mostrando aí. Mas o fato é aquilo que eu mostro pra vocês. O quão é fácil pra pessoa que organiza a pesquisa alterar o resultado conforme seja o interesse dela, né? Então, se vocês quiserem, eu mostrei o caminho aqui, como é que vocês podem fazer pra ver esse tipo de coisa. E se vocês quiserem fazer a verificação de vocês aí, fiquem à vontade. O meu ponto é esse. É muito estranho esses números. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal.